Vamos ver agora a reação da Ká e da Oni. Vamos lá. Aê, a Caciga. Ai, que bom. E a Oni, a casinha. A casinha é a Oni. É, a casinha, papai. Nossa, deu muita saudade da nossa casinha. E estamos de volta. Bora, agora é a América Central. Uhul. Vai lá, vai, meu amor. Vai, Oni, vai. Vai, vai. Já tá aí. Lar, doce, lar. E agora sim, oficialmente na nossa casinha rodante aqui, ó. A Oni já tá lá. A casinha ainda... Acabamos de pegar. Ela ainda tá uma bagunça daquela. Cheia de coisas aqui pra gente organizar. E pra poder organizar, a nossa primeira parada vai ser num iOverland que recebe viajantes aqui na cidade do Panamá. E vocês já estão escutando que a gente tá no meio de um trânsito daqueles. A cidade do Panamá conta com cerca de dois milhões de habitantes só na cidade do Panamá. O Panamá em si tem oito milhões de habitantes. E o Brasil? Duzentos e sete milhões no censo de dois mil e vinte ou vinte e um. Faltam quatro dias pra gente comemorar um ano dessa nova aventura. Que saímos de São Tomé das Letras até o Alasca. Bem, já entramos aqui pro décimo país. Décimo país. Uau! Nem eu lembrava disso, mas atualizamos. Tem que colar a bandeirinha agora, né? Exatamente. A segunda saída depois da pandemia. Moramos na Kombi desde 2017. A cidade do Panamá lembra muito São Paulo, né, Fá? Lembra. A cidade grande. É capital, né? Exato. A gente chegou à noite num aeroporto que não era tão grande assim. E ficamos numa localização bem legal, dividindo com outros viajantes. Agora a gente tá indo pra esse lugar que recebe viajantes também. E realmente como as coisas mudam, né? A gente chegando aqui na América Central já sente essa diferença. O país parece meio americanizado. O salário mínimo, pelo que a gente ficou sabendo através do taxista, é cerca de 800 dólares. Ó, bom salário, né? Mas também o custo de vida parece ser mais alto. Lembrando que aqui a moeda é o dólar. E eu já fui no mercadinho assim, as coisas bem mais caras. É, e eu que tive que abastecer, pelo menos no posto que eu passei, já é igual os Estados Unidos. Eu que abasteço, só vou lá e pago o cara. E a gasolina tá, é por galão também? Olha, o preço que tá lá na tabela, lá do lado de fora, aquela tabela grandona, eu achava que era o galão, mas é o litro. 900 centavos de dólar, um dólar, um dólar o litro. Cinco real e vinte e cinco, mais ou menos. Não sei quanto tá no Brasil. Quanto tá aí? Fala pra nós. E uma curiosidade pra vocês, que aqui na cidade do Panamá, a gente tá aqui beirando o oceano Pacífico. É isso mesmo. E na verdade o Panamá, ele tem os dois lados, né? Tem o Pacífico, que é o lado aqui da cidade do Panamá. E tem o Atlântico. Olha como ele é estreitinho, estreitinho. E pra fronteira é mais ou menos quantos quilômetros? Daqui até Boquete é 470 quilômetros. Que nome, hein? Eu acredito que de Boquete até a divisa é mais uns 500, 600 quilômetros no mar. E deu tudo muito certo, né? Como vocês viram, pra gente voar com a ONI, as partes burocráticas, que não são poucas. Os gastos com empréstimo pra mandar combinha. Tudo fluiu indicando o que era pra gente fazer isso mesmo. Mas chegando aqui no Panamá, o susto foi outro. É o valor das coisas. Pra fazer esse lanchinho, a gente gastou. Tá aqui pra vocês anotado. E isso foi o nosso primeiro contato com o país. Pra fazer uma coisa muito simples. Pão com queijo, presunto e maionese. Vai vendo. E o jeito pra gente se manter assim num país que é em dólar, mais caro e tudo mais, é trabalhar e muito. A gente trabalha com artesanato, com as mídias sociais, com as parcerias. E além da dificuldade financeira, que nossa cabeça tá a mil nesse momento, é também a língua. Aqui se fala espanhol, mas a partir daqui da Centro-América pra cima, pra América do Norte, muitas pessoas falam inglês. E desde ontem, a gente já tá aqui com os viajantes falando inglês, né? Fala... Nossa! Que a gente tá boiando. É uma palavra ou outra que a gente entende no ar, né? É. Mas é muito difícil de se comunicar. É. Também é. É isso aí. É. Agora sim, bom dia minha gente Acordando aqui Com uma aguinha e limão Acabei de preparar Pra fazer aquela limpeza Não sei se já experimentaram Mas de vez em quando eu gosto E muito E ontem além de tudo Foi dia de celebrar também Então mesmo tarde A gente chegou aqui celebrando E muito Porque foi uma grande conquista Na real a pija tá caindo ainda Mas é isso Daqui não dá pra voltar não Pelo menos não dá pra voltar tão fácil E tão barato assim não Tá aqui um monte de viajante Cada um com a sua casinha São casinhas bem diferentes Olha essa Aqui tá o contato do pessoal E a guerreirinha aqui ó A combinha Que diferente né Você troca a combi nele Que isso Troca a combi nele Fabiano tá louco Eu não troco não viu Ainda não Olha tem as bikes E o espaço aqui é tão bacana Que eles ainda tem o suporte de água Luz Wi-Fi Banheiro Ducha E cozinha Isso mesmo Isso porque muitos viajantes Tão com o carro ainda pra chegar Quando existe algum tipo de atraso Ou tão passando pro outro lado E já passaram o carro Então é aqui que muitos ficam E a duchinha Galera interrompemos as mensagens Pra mostrar essa casinha Olha só Essa é a minha cara hein Essa eu troco pela combi hein Troca Olha o tamanho disso Olha só o pneu Já dá metade do meu corpo É sério Olha isso Que lindo E ainda tem bike É moto É moto? É Nossa Eu achava que era uma bike É bike Olha lá ó Só o tanque As caixas Eles são da França Olha tem mais Ali do outro lado Ali Aqui o escritório deles Como é que é massa Esse é o escritório deles Vamos ver nossos adesivos Onde está nosso adesivo Olha ele ali E essa galera todinha passou aqui Eu vou terminar Você sabe, vai passar Vocês estão meisingam Eu sei Você sabe Eu sei vai passar Não Não Eu sei Eu sei Salve pessoal, hoje é o terceiro dia Aqui no Ponto de Apoio Na cidade do Panamá Adoçar um pouquinho esse café, né? Porque a magra já basta Algumas situações da vida Apesar que tem quem gosta Às vezes eu sou Mais light, às vezes não Mas hoje eu quero assim, docinho Pelo menos um pouquinho, né? E é assim que a gente começa esse dia Bem especial pra nós O Viking tá ali passeando com a One Pra ela fazer as necessidades E eu tô aqui pra dizer que Hoje a gente comemora um ano na estrada Um ano dessa nova aventura E muito feliz Conseguimos cruzar, deu tudo certo, né? Já acabamos a América do Sul De fazer toda a América do Sul Mais de 30 mil quilômetros Muitas aventuras Muito perrengue, muito perrengue também Muito trabalho Mas é isso, deu tudo certo E hoje tem comemoração No dia pra adiantar várias coisas Já que esse ponto de apoio Tem as coisas que a gente precisa E uma sombrinha Então a gente tá tentando Remover o que sobrou dos adesivos E fica a dica, galera Nunca mais, hein? Não põe isso Eles vão se enverrar Nossa, a gente colocava Tinha costume de colocar Todos os adesivos da galera Dos lugares Fica muito bonito Bem diferente Só que, ó Depois de... Tamo aí pra 5 anos Com a combinha O negócio... Os adesivos já ficaram velhos Desbotou A gente tirou O único que Teve intacto é esse Lindo Mas os outros, ó Além de Saiu o adesivo desbotar Saiu a tinta da combi E pra tirar isso A gente usa querosene Mas... Nem querosene Nem querosene Tá dando conta Nem água quente Nem nada Esparramos Mas não sai Rapadura é doce Mas não é mole não, viu? Puta merda Botando esse trem aqui, ó Isso tudo Porque eu inventei a moda De fazer um suporte Pro ukulele E é pra isso A gente usou Tudo que tinha Na combi Elástico Parafuso Nossa, tá soando, mano Muito Ai, que da hora Agora só falta fazer essa parte Aqui, ó Vai, eu dou trabalho Mas tenho boas ideias Pode confessar Parece que sim Toca aí Deixa que eu toco sozinho Mais quantos, por favor? Mais dois 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 Eu gostei Vamos ver na estrada Como vai ser A ideia é não cair na cabeça da ONI E desocupar Um pouco do espaço Falei que muda só o endereço É isso aí, eu pego no pé mesmo E aí no meio ainda tá um cartão que a gente ganhou Que caso a gente chegar lá no Canadá Até o mês 7 desse ano Uma pena, né? A gente teria esse voucher de entrada Nos parques do Canadá Que um casal que tava aqui Deu pra gente de presente Mas não vai rolar É pouco tempo Mas valeu mesmo assim Nossa, muito obrigada Obrigada Várias coisinhas a gente conseguiu adaptar Mudar aqui na combinha Que a gente tava com a ideia Como essa lozinha Feita com papel contact Com o mesmo papel contact A gente cobriu Essa janela daqui Também pra escrever Como essa, né? A ideia agora é escrever em inglês Fora isso Fora isso Colocamos O suporte aqui Acho que foi só isso, né, Pó? Foi só essas mudanças hoje E amanhã Bora pra praia Uhul Vai pra praia Vai pintar a combi Ah, eu tenho muita vontade De pintar a combi Porque ela tá bem detonada Mas a gente tem que ver as possibilidades Eu carrego uma tinta Um esmalte sintético Negro, né, preto Desde o Brasil E olha o estado da combi Mas eu sei que Se for pintar Tem que ser aquela coisa Bem simples, sabe? Portiseira mesmo Só pra dar um brilho Um brilhinho na combinha Ou esperar pra gente chegar no México Que é o lugar onde A maioria dos viajantes Param pra dar aquele Upload Nos seus carros Dizem que a mão de obra lá É bem barata Os produtos também Gente, eu não sei nem inglês Mas upload Acho que não Acho que é um upgrade mesmo Com os amigos Olha só que legal Que vai rolar agora Um dos viajantes Conseguiu vender a sua casinha Que tá lá pra lá E aí ele tinha várias coisas Que ofertou aí pra gente E a gente abriu assim no chão E cada um vai escolher um item Bacana, né? E é aquela casinha Que foi vendida Olha que bacana Eles vieram Compraram ela lá nos Estados Unidos Baixaram com ela Até aqui no Panamá São argentinos A gente vai agora sortear Quem que começa Nessa brincadeira Acho que o que levar Tá no lucro, né? Nem tava imaginando Ganhar alguma coisa hoje Seria um É isso aí, velho E tem um item Que o Pedrão tá ali, ó Escondendo, hein, Pedrão Esse aqui vai ser coletivo, galera Todo mundo vai comer junto Isso aqui É um doce de leite Hummm Vai ser no papelzinho aqui, ó Que a Mayara preparou Tem até a bolsinha E aí tem coisa que vai ser compartilhada Que tem bastante E outras que, ó Olha o número que eu tirei Que aí vai ser por Ordem E eu vou escolher uma das coisas Que a gente consome E que sai bem caro na estrada Vocês vão ver Começou os jogos Eu fiquei com o azeite Um item bem caro na viagem Acho que até no Brasil é caro Agora é a vez da Bruna Ai, Deus Teria uma Agora é a vez de quem Tá fechando Açúcar Mascar O que? Açúcar Leva o lixia Eu sei que você tá querendo a lixia aí, ó Lixia, lixia Lixia Se fosse lixia Eu não vou interferir Nessa escolha, hein Porque eu sempre dou palpite Mas eu vou ficar quietinha Rapaz, eu pegou o leite Ih, eu pegou o leite Depois vai lhe trocar? Fazer uma vitamina Macarrão, a comida oficial De todo viajante O que? Grão de bico Agora se usou? É Ah, eu acho que eu vou nessa frigideira, gente Porque eu não tenho A nossa já tá grudando tudo Vai nessa mesmo Ela falou que é boa, hein É Olha a cara do falo Cabe aonde? Vai caber, será na Kombi? Mais uma frigideira? Acho que dá Aonde? Aqui foram as nossas escolhas Brinde? Aê Eu tenho um brinde Que é igual pra todos O lugar também A gente vai deixar o açúcar E a extensão E é isso Valeu pela brincadeira E pelas doações Valeu Graças Graças Agora acionamos o modo partida Mas a gente volta pra cá ainda A nossa partida hoje É na real pra gente passear E conhecer um pouquinho da cidade do Panamá E pra isso a gente tá Desmontando a casinha E toda vez é assim Tirar fogão Guardar as coisas pra não cair Organizar as coisas que podem não cair em cima da ONI Que vai aqui Aí passamos tudo da frente Pra essa parte E dale Despedidas É, encontros e despedidas na estrada A galera do Abraça a Trip Que compartilhou desde o Natal com a gente Tá ali ó Seguindo viagem pras praias A galera daqui tá passando o estreito do Panamá Tão se preparando também pra esse percurso Pra descer Pra fazer a Sulamérica Os amigos estão indo E a gente Sempre o primeiro a chegar E os últimos a sair Que que é isso? Tá a fogo, viu? Já já se encontra Até mais Valeu Tchau 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 Obrigado.